Já se faz ouvir no meio de nós Com o som de muitas águas ouço a voz do Senhor Faz tremer a terra, queima como o fogo É poderosa e cheia de majestade Sim, Ele é o Rei Ele é o Rei Agora Perdei as mãos do Seu nome é santo Já se faz ouvir no meio de nós Com o som de muitas águas ouço a voz do Senhor Que faz tremer a terra, queima como o fogo É poderosa e cheia de majestade Sim, Ele é o Rei Ele é o Rei Da glória Perdei as mãos Perdei as mãos do Seu nome é santo Santo, 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 santo Perdei as mãos do Seu nome é santo Santo, 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 santo Quem é santo, 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 Jesus é o rei da glória Perdei as mãos O Seu nome é Santo Sim! Ele é o rei Jesus é o rei da glória Perdei as mãos O Seu nome é Santo Eu quero ouvir só vocês Sim! Ele é o rei Jesus é o rei da glória Perdei as mãos O Seu nome é Santo Mais uma vez de coração Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Jesus é o rei da glória Perdei as mãos Perdei as mãos O Seu nome é Santo É verdade É verdade É verdade Sim! Ele é o rei Deus é o rei Deus é o rei da glória Perdei as mãos O Seu nome é Santo Seu nome é Santo Seu nome é Santo Seu nome é Sandro E toda a terra está cheia da sua glória Porque o Seu nome é Santo Os céus o receberão Com suas vestes puras e santas Manchadas pelo sangue Que Ele mesmo derramou Quem é o Rei da Glória? Quem pode ser o Rei da Glória? Se não aquele que pagou Todas as tuas dívidas Se não aquele que levou Todas as tuas enfermidades Eu gosto demais de falar a respeito dele Porque João teve uma visão Onde Cristo Estava chegando ao céu Com suas vestes salpicadas de sangue Eu posso imaginar aquele momento Quando Uma olhada pro outro dia E é aquele cara que vem lá Quem será esse? E o outro grita É o Rei da Glória, meu filho É o Rei da Glória Clarins Essa foi terrível E o outro diz assim Sentinela Levantai-vos a porta As vossas cabeças Levantai-vos a portais eternos Para que entre o Rei da Glória O Senhor forte e poderoso Poderoso nas batalhas Ele é o Rei da Glória E o Rei da Glória O Rei da Glória Obrigado.